Olha que lindo gente, momento ímpar, momento ímpar Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Thiago Sampaio Adê Meu querido, você que está chegando aqui pela primeira vez Seja bem-vindo, deixe seu like, seu comentário e compartilhe nas suas redes sociais Nós estamos juntos, meu povo Olha aí pessoal, hoje é dia 16 de dezembro de 2022 Trazendo mais vídeos para vocês Se você gostar, deixe o like e o comentário porque é muito importante E também compartilhe nas suas redes sociais Vamos para o vídeo, meu povo, vamos para o vídeo Olha que lindo gente Momento ímpar, muito lindo Olha isso Olha só, olha só Olha só Olha só Olha só, olha só Olha só, olha só Olha só, olha só Olha só Olha só Olha só Olha só É menino, olha só 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 Olha só